Gilchior foi um dos maiores e mais importantes artistas da história do nosso país. Cantor, compositor, produtor, instrumentista, artista plástico e professor, era um estudioso da palavra, um poeta. Suas composições inteligentíssimas e cheias de personalidade traduziam a urgência e a inquietude do jovem brasileiro da sua época. Bel cantava temas filosóficos, geracionais e humanos em uma obra de forte caráter crítico, político e poético. Dono de uma voz inconfundível e interpretação intensa, Belchior foi gravado por muitos outros grandes nomes da música brasileira e seu legado e sua contribuição notória para o cancioneiro popular brasileiro são gigantescos. Nascido em Sobral, no Ceará, durante a sua infância foi cantador da feira e poeta repentista. Estudou música, coral e piano e sua mãe cantava no coral da igreja. Trabalhou também como programador de rádio em Sobral e teve grande influência dos Beatles, o que depois traduziu-se em sua obra. Em Fortaleza, estudou filosofia e completou seus estudos no Colégio de Padres, vivendo um período de disciplina religiosa em comunidade com frades italianos no mosteiro Guaramiranga, onde aprimorou seu latim, italiano e canto gregoriano. Mais tarde, ele incluiu muitos idiomas nas suas canções, além do português, o inglês, o espanhol, o italiano, o francês e o latim. Chegou a estudar Medicina na Universidade Federal do Ceará, onde passou em primeiro lugar, mas abandonou o curso no quarto ano, em 1971, para se dedicar à carreira artística. Participou de diversos festivais de música no Nordeste e se juntou a um grupo de jovens compositores e músicos cearenses, como Fagner, Amelinha e Fausto Nilo, que se auto-intitulavam o Pessoal do Ceará. Em 1971, se mudou para o Rio de Janeiro, junto com os outros artistas do Pessoal do Ceará, para tentar a vida como artista. O reconhecimento começa a chegar nesse mesmo ano, quando venceu o quarto Festival Universitário de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Tupi, com a sua música Na Hora do Almoço, interpretada por Jorginho Teles e Jorge Nery. Em 1972, sua canção em parceria com Fagner, Mucuripe, foi gravada por Elis Regina em seu disco Elis, contribuindo mais um tanto para sua projeção nacional. Em 1974, Belchior lança o seu primeiro LP, Apalo Seco, cuja música-título torna-se imediatamente um sucesso nacional. Em 1976, ele lança o seu segundo álbum, Alucinação, considerado um dos mais importantes e revolucionários discos da história da música brasileira, uma verdadeira obra-prima, que lançou Belchior ao estrelato e transformou o cearense em um dos maiores nomes da MPB. Entre os imensos sucessos do disco, além da faixa-título, estão clássicos como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Velha Roupa Colorida, Sujeito de Sorte e Como Nossos Pais. O disco resume o sentimento de toda uma geração brasileira, interiorana no meio da cidade grande, e exprime a urgência do jovem brasileiro da época entre a violência do Estado em plena ditadura militar. A alucinação consagra Belchior como um ídolo de massa. Somou-se a isso o fato de duas das suas composições terem sido gravadas por Elice Regina no LP Falso Brilhante do mesmo ano, Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, tornando-se verdadeiros hinos brasileiros. Como Nossos Pais é um dos maiores clássicos da MPB de todos os tempos. Elice Regina foi uma das colaboradoras a lançar Belchior ao sucesso. Mas, com certeza, Belchior também foi um dos responsáveis por abrilhantar ainda mais a carreira da já consagrada cantora, uma das maiores do Brasil. A partir daí vieram outros grandes sucessos de Bel, como Paralelas, Galos Noites e Quintais, Medo de Avião, Fotografia 3x4 e Tudo Outra Vez. Belchior é conhecido por ser um compositor de poucas parcerias, mas muitos encontros musicais maravilhosos. Esse caminho quase solitário de composição se traduz em uma obra impregnada da personalidade do autor, que escreve sobre suas memórias, seus sentimentos e suas impressões do mundo. Não por acaso, boa parte da sua obra é escrita em primeira pessoa. A partir de 2004, Belchior encarou o alto exílio e, distante do público e da mídia, transformou-se num ícone pop e figura cult. Muitas foram as especulações em torno do seu sumiço e ele chegou até a ser tido como desaparecido em 2009. Foi encontrado vivendo no Uruguai e disse que estava preparando um disco de canções inéditas. Mas em 2012, ele novamente desapareceu da grande mídia. Outras especulações se fizeram a respeito do seu sumiço sem nenhuma resposta concreta. Até que Belchior realmente nos deixou, em abril de 2017, aos 70 anos, quando vivia na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A causa da morte foi uma ruptura de um aneurisma da artéria aorta. Ao longo dos últimos anos, grandes nomes da cena atual da MPB vêm homenageando e honrando a obra de Belchior em seus trabalhos, como é o caso de Emicida e Ana Canhas. Ainda em 2021, o jornalista e pesquisador musical Renato Vieira encontrou no Arquivo Nacional sete músicas inéditas de Belchior. Em 42 anos de carreira, Belchior não foi para nós apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Ele quis que seu canto torto, feito faca, cortasse a nossa carne e entrasse em nossas almas. Nos mostrou que no presente, a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Belchior nos ensinou que viver é melhor que sonhar. Que o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. Sempre. E ele rejuvenesce todos os dias, atravessando gerações com a sua obra necessária e imortal.